Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Hugo, que você esteja muito bem. Eu estou aqui junto à Mãe Natureza, junto a essa grande energia da força da nossa natureza maravilhosa. Estou participando de um trabalho junto com alguns anciões nativos, que vieram nos trazer muitas informações transformadoras, muito carinho. Estou participando dessa vivência aqui junto com eles, fazendo um trabalho de alquimia interior, de novas forças, novas energias renovadoras, acompanhando o nascer do sol, de um novo dia, de um novo amanhecer, para que essa energia renovadora faça parte da minha vida e que eu possa levar para você também, junto com o meu trabalho, você que está sempre aí, fazendo parte da minha história, da minha jornada, que eu possa levar um pouco dessa luz, dessa força que está sendo colocada ainda mais no meu coração por esses grandes seres. Eu agradeço e honro essa possibilidade. Um grande abraço de luz para você, um lindo dia de luz, um lindo dia de sol. Que a força da Mãe Natureza, que a força dessa grande Gaia, dessa grande Pachamama, possa estar na sua história, trazendo vitalidade, prosperidade e muita honra em sua vida. Arrô, arrô.